e aí galera do canal vocês viram aí no vídeo passado aí que eu tava trocando de roupa aí para poder começar nosso empreendimento aqui na carreira táxi né que na verdade é carreira táxi né é Johnson's Taxis o táxi do CJ então é que agora a gente vai começar a nossa segunda missão secundária né para a gente dar 100% no jogo a primeira vocês viram aí que foi a missão da bicicletinha e esse aqui é o nosso carro nosso táxi que a gente batizou ele e os balas já meteu bala no meu carro que a gente batizou ele como gafanhoto então vamos lá consertar o nosso gafanhoto que a gente nem começou a trabalhar os caras já ferrou nossa vida ali né então e aí os vídeos gente como a gente tem que pegar 50 passageiros eu vou dividir eles em cinco vídeos em cinco vídeos pegando 10 passageiros cada bom então aí vocês vai conhecer a história do nosso gafanhoto o melhor táxi do mundo e aí ó e aí ó já ia batendo na na polícia aí tá mais é sorte viu é muita sorte é muita sorte eu vou ter que entrar lá de novo né não começamos bem nosso primeiro dia de trabalho nossa segunda missão secundária e a nossa primeira de táxi né que nossa primeira missão secundária foi de fazer entregas na bicicletinha na bike e aí agora tá nos trinque né podemos ativar aqui começar nossa missão ali nosso primeiro passageiro já tá ali esperando ali é uma pessoa muito muito querida né então vamos levar ela e tem alguns passageiros aí que já tem hora marcada comigo então já ia mais fácil e a gente vai passando pelos lugares aí a gente vai alguns passageiros que a gente vai encontrar belos pontos aí e alguns que já tem marcado aí e a gente vai fazer essa missão e por três motivos primeiro motivo para gente dar cem por cento no jogo né para você fazer tudo tem que dar cem por cento no jogo para nós ganhar o dinheirinho para nós comprar algumas coisas futuramente que a gente vai precisar e para habilitar a habilidade do táxi né que eu não gosto dessa habilidade do táxi que é a hidráulica né de ficar o carro do carro tá pulando mas pelo menos tem um nitro né todos os táxis vão tá com nitro então você quer saber o que que ganha fazendo admissão do táxi porque você completar entregar os cinquenta passageiros a hidráulica vai ficar tipo que esse carro que dança que tem no GTA você pode movimentar você pode movimentar isso vai ficar com nitro e todos os táxi você pegar do jogo todos eles vai estar com hidráulica e todos vai estar com nitro e aí você tem que entregar cinquenta passageiros rapaz 50 passageiros e vamos lá nós tá no nosso segundo passageiro ainda eu tenho que ir lá a gente vai lá buscar a Dona Gertrude também com a Dona Gertrude que é ele na igreja tá esperando lá no hotel e a gente vai lá buscar Dona Gertrude já 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 aqui aparece o nosso chamado para ir lá buscar Dona Gertrude o nosso carro é profissional o cara não atravessa a rua e nem a par é nem a par Juvenar então a gente tem que virar nosso carrinho aqui para vir aqui e aí agora você vem não vem não vem vem eu o seu gordinho nem para entrar no táxi que tá ali destino localização Santa Maria Beach a Praia de Santa Maria então vamos lá né para a Praia de Santa Maria vamos vir aqui com o máximo cuidado né porque quanto menos a gente bate nosso carro mais dinheiro a gente ganha e menos acidentes acontece tipo esse aí com a polícia não sei qual que não deu estrela ali mandei a polícia lá para lá para Vargem Grande do Sul aí agora olha lá ó olha que mentira vocês viram ali a batida ali né eu bati no policial ali mandei ele lá em Vargem Grande do Sul fala que eu moro aqui em Minas Gerais mandei lá em São Paulo com a batida não deu nada não chamou polícia não deu nada agora eu só encostei na polícia e já chamou a polícia eu não entendo esse jogo eu não entendo 300 anos jogando esse jogo e eu ainda não entendi ainda o que não vai pegar a senhorita Helena né ela é fitness ela gosta de fazer seus movimentos olha lá vai lá pegar a dona Gertrude olha só e vai levá-la justamente lá no Johnson no Jefferson motel e não você vai no Jefferson motel Helena Dona Helena que que a senhora vai fazer no Jefferson motel uma Au então né então aí a dona Gertrude também tá lá mas a dona Gertrude é de igreja mas a dona Gertrude tá lá para limpar a gente oi gente oi 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 que vocês estão pensando A dona Gertrude lá dona Gertrude trabalha de com uma faxineira lá e nessa tempo de crise não tem como fica escolhendo serviço A gente vai levar a Dona Helena lá Se a Dona Gertrude já estiver lá esperando A gente não sei se já acabou Não sei se já acabou O horário de serviço dela Se já acabou A gente já vai lá ir Já busca no Xablin Xablau E já leva ela Mas acho que dessa hora Não deve ter acabado o turno dela ainda Acho que o turno dela acaba mais tarde Mas de qualquer forma Já estamos lá mesmo Se tiver que voltar nós voltaremos Três passageiros Entraguem aqui 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 As aventuras de gafanhoto O taxi amarelo Vamos lá As aventuras de gafanhoto Entregando os passageiros Em todos os lugares Aventuras de gafanhoto Gafanhoto Taxi Na parceria em Carrara Johnson's Carrara Johnson's Carrara Taxi E Johnson's Johnson's Taxi E Carrara Taxi Formou-se o grupo Carrara Johnson's E aí Dona Gertrudes Já está aqui Mas Dona Gertrudes Você está em cima Dona Gertrudes Desce aí Dona Gertrudes Dona Gertrudes Desce aí pra mim Dona Gertrudes Dona Gertrudes Desce aí pra mim Dona Gertrudes Ah, você está de brincadeira Dona Gertrudes Não tem como eu subir aí Dona Gertrudes Ah, Dona Gertrudes Eu sei que a senhora Já não aguenta andar mais Que a senhora Tem problema na caluna Na caluna Os balas que eu me pegar aqui Vou ter que Apaziguar aqui Nossa, velho Não faça isso Dona Gertrudes Com o meu carro Eu quero ver Eu tenho que sair Sai, gente Sai daí Que eu tenho que pegar Dona Gertrudes Ai, Dona Gertrudes Vem Agora ela não vem Ah, Dona Gertrudes Você está de brincadeira Com a My Face Dona Gertrudes Vocês estão batendo Dona Gertrudes Sai daí, gente Deixa Dona Gertrudes Entrar aí Vem, Dona Gertrudes Vem Vem no passinho lento Mas vem Agora esses caras Não saem daí Vamos, Dona Gertrudes Minha filha Ah, não 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 saia do carro Nossa Nossa Agora eu vou pegar Esses caras Agora Eu vou ter um diálogo Com eles Vamos conversar Na base da Cirocracia Eu estou travado Eu estou travado Eu estou travado Travado Na Gertrudes Eu estou travado também Está todo mundo travado ali Está todo mundo travado Está todo mundo travado Nossa Já tirei Eu estou travado Eu estou travado Sem querer Corticobain Corticobain O que você está fazendo aqui Corticobain Nossa O cara tomou um tiro Para parar lá Lá na Lá na Lá na Cirocracia De Cirocracia De Cirocracia 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 E E E E Agora Eu não tiro Meu táxi Dali Jogar Panhoto Não Sai Daí Gente Sai Daí Sai Daí Que eu preciso Tirar meu táxi Daqui Ih Chegou A polícia Chegou A polícia O que Que Um Taxista Não Passa Nessa Vida Justo Na nosso Primeiro Episódio De Não Sai 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 Nosso Primeiro Episódio De entregas De Passageiros Com Nosso Querido Carrinho Amarelo Escroto O Carro Gafanhoto Não Gafanhoto A gente Tira Você Daqui É Um Gafanhoto É Um Gafanhoto Não 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 Possível Tirar O Gafanhoto Daqui Não Não Gafanhoto Conseguimos Conseguimos Agora Montando Gafanhoto CJ Vai Tem Que Fugir Não Tava Tirando Gafanhoto Não Tava Tirando Gafanhoto Não Foda Pelo Não Sacaram Fogo Não 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 Destruíram Gafanhoto Não Gafanhoto Mano Não Mano Gafanhoto Não Agora tem que escapar Daqui Senão Eu vou ser Morto Que Nossa Mano Que tristeza Viu Destruíram Meu Gafanhoto Mano Que tristeza Veio Nossa Eu e as aventuras De Gafanhoto Eu vou morrer Não Nem Quando a gente Quer trabalhar Honestamente Nesse GTA Eles não Deixam Não Eu vou morrer Não Não Eu não vou morrer Eu vou me suicidar Como diria Chaves É melhor morrer Do que perder a vida E até o próximo vídeo Pessoal